Gente, colesterol é uma coisa séria e as pessoas têm colesterol alto e não leva isso ao pé da letra. Fica comendo fritura, gordura saturada, isso é muito perigoso. Isso pode levar ao AVC, ao infarto, se cuida. Evita alimentos industrializados, frituras, gorduras saturadas, é a pior coisa. Está vendo esse frutinho aqui, a birigela. Olha que bonito esse pé aqui, olha. Carregado, tá? Isso aqui você pode ter até no vaso da sua casa, no seu jardim, que é uma delícia. Você sabia que ela é muito rica em fibras, em proteínas, minerais, faz muito bem para a saúde? Ela substitui até a carne. Se você quiser dar uma variada aí na sua casa, vale a pena. Agora aquela coisa, pô, birigela na água e tomar no dia seguinte, isso funciona? Isso é mito. Água de birigela não serve para nada. É uma bobagem, não abaixa colesterol de ninguém. O que abaixa o colesterol mesmo é a fibra que tem na birigela. Você tem que usar ou pó da birigela que você encontra hoje, que é a farinha, né? A birigela desidratada, ou usar o próprio fruto batido. Aí sim. Mas eu vou ensinar para vocês hoje uma combinação que funciona muito para baixar o colesterol. Você sabia que tem crianças, isso mesmo, crianças a partir de quatro anos de idade já com colesterol alto? Isso é muito sério, você precisa mudar o hábito alimentar da casa. Uma gordura boa que você pode usar, que não satura, é o óleo de abacate. Ele tem uma gordura que você pode esquentar e ela não satura. O óleo de coco também é uma ótima alternativa. Ou quando você preparar os alimentos, como se você fizer um arroz, o que você faz? Dessa mesma forma, você pode preparar todos os seus alimentos. Põe água para ferver, aquela água está fervendo. Você coloca os temperos, nada de tempero industrializado. Coloca o arroz, tampa e deixa cozinhar seu arroz. Está pronto o seu arroz? Vou desligar um fiozinho de azeite ou de óleo em cima, tampa e desliga. Sempre por último, porque o que piora o colesterol chama gordura saturada. Então nunca deixa a gordura fritar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou usar aqui farinha da berigela. Isso aqui é desidratado. Está aqui, farinha. Se quiser também pode usar um pedaço. Se você quiser usar um pedaço, você vai medir três dedinhos da berigela, cortar. Ou se não, uma colher de sopa da farinha de berigela. Uma colher de sopa. Vou colocar aqui. Farinha de casca de maracujá, rica em pectina. Além de ajudar a baixar o colesterol, ajuda também na glicose. Controlar a glicose. Também uma colher de sopa. Farinha de banana verde. A farinha da banana verde é ótima para o colesterol e também para baixar a glicose. Também a mesma quantidade, ó. Uma colher de sopa. E aqui é a farinha de maçã, que é rica em pectina, que ajuda a baixar o colesterol também e até a glicose, ó. Uma colher também. Estou usando aqui água de coco, mas se você quiser pode usar também água com limão. Vou usar um copo. Vou nem pôr todo, porque isso aqui é bastante. Vou bater, né? Criança que está com o colesterol alto, você pode colocar uma colher de chá de cada. Pode bater num suco, num suco de abacaxi, num suco de limão ou qualquer suco que essa criança goste, tá? O sabor vai ficar muito mais agradável. Gente, eu uso muito berigela na minha casa. E eu aconselho vocês a colocar mais berigela no seu dia a dia aí, porque é um alimento que vale a pena a gente consumir e ainda é bem em conta, né? Olha, tomar um copo desse duas vezes por dia. Você tem que bater e tomar na hora. Não vai deixar para o dia seguinte. Se você tiver alguma dúvida, quiser qualquer informação, você liga para a gente. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Não vai deixar para o dia seguinte. Obrigado.